Música Um dia sim me bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Fecha este torrão ao léu Não quero saber te ficar Um dia eu vou a rei E a sensação precisarei Porque o dia eu fiz com boa dor Apenas eu atenderei Ao lhe digo, Senhor A força que atrai a mim É forte, não Vacilarei, homem doer Jesus chamar Responderei Estou, Senhor, a te louvar Louvando então Eu partirei Ao desci Reteto lá A casa do meu rei Aleluia A força que atrai a mim É forte, não vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Eu vencerei Eu vencerei De passe a passe eu terei Eu vencerei Eu vencerei A força que atrai a mim É forte, não vacilarei A força que atrai a mim É forte, não vacilarei